E que é outro momento que você tem que se perguntar O que o adversário ameaça na posição Você vai perceber que tem duas ameaças dele aqui Uma ameaça é jogar B4 Porque agora ele tem a dama protegendo o ponto E uma outra ameaça é jogar H3 E o Tau fez aqui um lance fantástico Que conseguiu resolver as duas ameaças Por exemplo, para resolver a ameaça de B4 Parece que um lance como dama E7 ou dama D6 Resolveria na posição Porém quando eu jogo H3 Tem que perceber que o ponto G3 Ele para de ser defendido por causa da cravada Então eu jogo lance dama D6 E esse lance aqui é muito interessante Porque se jogar um lance como H3 Ele pode tomar de cavalo E mandar aqui um dama por G3 Está chegando aqui bispo por H3 E começa a ficar ruim a situação aí do jogador de brancas O ataque está chegando na posição Então esse dama D6 aqui foi um lance muito, muito bonito do Tau E dama C3 Jogou aqui com Está ameaçando mate na cara dura aqui F6 E torre D1 Falta só colocar a torre de F em jogo Jogou a torre de F E torre D2 Em uma posição como essa Você tem que sempre perceber como progredir nela E a ideia de progredir nessa posição É uma ideia bem interessante Como você vai pensar em progredir aqui? Vai sacrificar daqui a pouco Calma aí Calma veloz Tem um peão passado E para avançar esse peão Você precisa tirar a peça que está aqui Então um plano para tirar a peça que está aqui É você conseguir jogar Torre D2 nessa posição Se você conseguir jogar a torre D2 Você tira a torre dali E consegue até progredir mais com o seu peão Então ele fez o lance Bispo F5 E aqui defende o peão E ameaça a torre D2 É um lance bem forte aí que pode acontecer Mas é o que acontece né Quando Cai na posição Um jogador de golpinho Contra um jogador como Mikhail Tal O cara vai lá e manda o lance Como cavalo G5 E Agora que é o momento mais bonito da partida Um lance mais interessante Eu quero desafiar vocês a pensar O que o Tal fez nessa posição Claramente não pode tomar o cavalo Que vai levar mate Mas ele achou um lance aqui Fantástico Um lance digno De Mikhail Tal Então já dois minutinhos Se vocês pensarem nessa posição O que vocês fariam aí Do lado de Mikhail Tal O lance é mais complicado mesmo Então eu acho que Merece mais atenção aí E só uma dica né Ele está ameaçando jogar Bispo D5 Então Pode ter uma dica aí Para você encontrar O lance que o Tal fez Tem que ter uma dica Entendi o torre D1 aí Lance das pretas As pretas jogam Tem um lance muito bonito aí Pô Jorge Acho que errou a coordenada aí Rolão Vitote errou a coordenada também Vamos lá É cavalo D3 aqui É 4 aqui Não tem como É cavalo D5 Vamos analisar nessa posição Galera Seguinte Esse aqui é mais difícil Mas essa posição Primeiramente Você tem que perceber Alguns alinhamentos Letícia matou o lance Realmente foi esse Aqui Tem um alinhamento interessante Do rei com a torre Tem um outro alinhamento Interessante na posição Da torre e do bispo E seu adversário Está ameaçando jogar Bispo D5 na posição É um lance bem chato aí Então Tem que pensar Como que eu evito Bispo D5 né O único lance Que chega até D5 Imediatamente Bispo aqui não resolve Porque depois que tomar né Cavalo toma Ele chega com o bispo aqui Não adianta O único lance Que chega até D5 É o cavalo D3 né E esse cavalo D3 Por mais loucura que pareça É um lance muito Muito bonito Na posição Por que? Depois de cavalo D3 Peão por peão E bispo por D3 Você vai trocar Duas peças Pela torre né Mas depois que o rei Vai pra H1 Isso captura Dama captura Você tem um lance Fantástico aí Que você queria fazer Lá no começo Lembra quando você jogou Bispo F5 Pra jogar torre E2 Então Chegou a hora De jogar torre E2 Você tirou a torre Que estava lá Então você vê Que o lance total aí Faz todo sentido Desde o começo E aquele Jogou Dama C3 E agora aí Como continua Mikhail Tal Nessa posição O homem gosta De sacrificar Gosta de expor Rei adversário Aqui ele não fez o lance Que é o O melhor da posição Por curiosidade Mas é um lance Muito bonito E aqui ele já está Com 7 pontos De vantagem Nessa posição Só pra quem gosta De Anguini Mas ele fez o lance Aqui bem interessante Porque ele quer Continuar avançando Progredindo com o peão Mas Antes de progredir com o peão Ele mandou aqui Torre por G2 Que não é o melhor Da posição Mas é um lance Que ganha Rei por G2 E D2 Veio torre D1 E se a torre está defendendo Aqui o ponto O lance Lógico Bispo G4 E vem aqui Cavalo F3 E agora aí Qual que é o lance Pra Finalizar essa posição Aí Com bastante classe Até Aquele lance Sacrificador Aí Aquele lance Que é Dá um boom No tabuleiro Mas é um lance Bem interessante Pelo tal Que vai ser Muito Muito interessante Pra arrematar Essa partida Vocês fariam aí De pretas Praticamente O adversário Clicar na bandeirinha Do Lichaz E ver que Não dá mais Não foi D1 C6 Leticia Tá Afiada Hoje Caramba Acertando tudo Tá jogando Igual o tal Dama D3 E pode Clicar na bandeirinha Do Lichaz E abandonar Porque esse lance É tão forte Assim Tá ameaçando Bisco por cavalo Tá aproveitando A cravada Aqui na posição E aqui Ele abandonou Se jogar um lance Por exemplo Torre por peão Você toma aqui Em F3 E depois Você toma aqui A torre E já vai cair Também Algum mais material Aqui na posição Então Aqui não tem Não tem muito O que fazer Você dá uma Torre por E aí Tá caindo O cavalo E caindo a torre Jogar uma torre aqui Você toma Depois promove Posição Fantástica E o arremate Do Mikhail E ganhando A posição Tá Legenda Adriana Zanotto